A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De todos os lugares em que eu já estive desde que eu renasci, é pra cá que eu retorno. O último lugar que o viajante tocou. Eu vim atrás de respostas, mas estou aqui de mãos vazias. E Cora, o Zavala está formando uma resistência. E ele acredita que... Pra que serve uma resistência se só a gente iria sobreviver? Eu acredito que essa criatura Gal sabe que o viajante abençoou este lugar. Acredito que ele enviou a legião para encontrar algo que eles nunca poderiam compreender. E eu acredito que eles continuarão profanando tudo o que é sagrado pra nós. Salve este lugar, guardião. Não desperdice esta segunda chance. A CIDADE NO BRASIL Naves da Legião Vermelha entram e saem sem parar desde que eu cheguei. Precisamos saber o que estão fazendo. Entre naquela base. Olha pro céu. O que é aquilo, Ikora? Energia. A energia do viajante. O que eles fizeram? Isso é minha culpa. Eu podia ter impedido isso. Ikora, de jeito nenhum. Não sem a sua luz. Eu sou mais do que apenas minha luz. Eu podia ter tentado. Devia ter tentado. Mas, depois de todos esses anos morrendo, renascendo, morrendo de novo, o viajante me deixou com uma vida restando. E eu tenho medo de perdê-la. Isso pode acontecer de qualquer forma. O Gawal tem uma arma que pode explodir nosso sol. Quê? Por que eles destruiriam o que ele batalhou tão duro pra conquistar? Entre naquela base. Devem haver respostas lá. Que como está, o chão vai ... Que eu reconheço. Icora, parece que a legião está fazendo as malas. Descubra o que eles estão levando. Precisamos de toda a informação que conseguirmos. Descubra o que eles estão levando. Essa é a energia bruta do ferragiante. Todo mundo se foi. Continue procurando. Não é típico dos cabais investirem tanto em uma base só para abandoná-la. A gente chegou em uma broca enorme. Uma broca? Eles estão minando a energia do viajante? Não, não é luz. Ela não pode dar a dádiva do viajante. Nem para mim, nem para o Gal. Icora. Ou será que sim? O que você vê? Sim, ah, fissuras dimensionais. Algum tipo de magia. Os possuídos. Os possuídos. A gente chegou em uma broca enorme. Uma broca? Eles estão minando a energia do viajante? Não, não é luz. Ela não pode dar a dádiva do viajante. Nem para mim, nem para o Gal. Icora. Ou será que sim? O que você vê? Sim, ah, fissuras dimensionais. Algum tipo de magia. Os possuídos. Os possuídos. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Será que o Gal pretende fazer o mesmo, mas com a luz? Deve ser isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.